Música Pela de cinema Mas nunca teve final de mim Você é mais forte do que sou capaz Me desafiando qualquer situação Pra viver na dança sem reflito Tudo me pergunto não sei mais quem sou Oh O download O prazer O que se faz é isso Esqueço tudo e deixo rolar As vezes acho que hoje Tem o razeul que serve o som Sentindo apenas o vazio da solidão Se responde Que sobra mais Desafiando qualquer situação Pra mim, quem é a voz do simples Vou me derrubar sem mais quem sou Amor, amor, amor Amor Life goes on And nothing changes And dreams are gone And never end Life goes on And nothing changes And dreams are gone And never end Que sobra mais Que sobra mais Desafiando qualquer situação Pra mim, quem é a voz do simples Vou me derrubar sem mais quem sou Amor 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 Se inscreva no canal.